Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, terça-feira, 2 de abril de 2024, começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia, mais sete minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, envia sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela, é o 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abra a câmera, como se fosse tirar uma foto, e você vai apontar a câmera do seu celular aqui, para este QR Code, porque aí já vai aparecer uma mensagem na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio e uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira, a partir de agora, os destaques de hoje. Comissão de Política de Prevenção às Drogas se reúne pela segunda vez no ano e aborda a importância da família no tratamento e recuperação do dependente químico. O vereador Permírio Monteiro solicita a instalação de alambrado, poste de iluminação e mais estrutura no parcão do bairro Jardim e Caraí. O Poder Executivo sanciona a lei que institui o Banco Municipal de Fraudas em Campinas. E pesquisa desenvolvida no Instituto de Química da Unicamp extrai da semente de maracujá, composto que pode ser utilizado para potencializar os efeitos do protetor solar e ainda ampliar as funções de regeneração da pele. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da Metrópole de Campinas, porque foram finalizadas as obras de pavimentação e drenagem da estrada vicinal Walter Franco de Lima, a CAM 209, principal via de acesso a partir da rodovia Ademar de Barros, que é a Campinas-Mogi. E a Câmara Municipal esteve presente e foi lá conferir. A Câmara esteve presente com o Executivo Municipal e demais autoridades para a entrega da pavimentação da estrada vicinal Walter Franco de Lima, CAM 209, principal via de acesso a partir da rodovia Ademar Pereira de Barros, aos bairros Carlos Gomes, Gargantilha, Monte Belo 2 e Recanto dos Dourados. Durante a solenidade esteve presente o vereador Luiz Cirilo, que desde 2010 vem lutando através de um projeto de lei que autoriza o Executivo a realizar convênio com o governo do estado de São Paulo para recuperar e pavimentar estradas localizadas na área de preservação ambiental. Eu mudei a lei, que aqui não permitia pavimentação, então nós mudamos a lei da APA para que pudesse fazer o escoamento correto dos carros, trafegar, até porque existe uma população produtiva que trabalha na cidade de Campinas e necessitava trafegar com dignidade. E aí nós tivemos, acho que a sorte, vou falar assim, é Deus iluminando do deputado Marcos Pereira mandar uma verba para Campinas e o prefeito destinar para pelo menos um trecho ficar concluído. Campinas tem uma área rural importante também. Nosso município tem uma área total de 800 quilômetros quadrados. Dentro dessa área, uma parte importante é rural. E fazer essas pavimentações, essas obras que dão condições de trabalho, de escoar a produção agrícola aqui do município, principalmente de hortifrutis, é fundamental para melhorar não só a qualidade de vida da população, mas também as condições de trabalho de quem ainda faz agricultura em Campinas. Porque nós somos conhecidos por ser de tecnologia, setor de serviços, comércio, indústria, mas nós temos uma área rural que merece atenção. A realização da medida tem como objetivo recuperar e pavimentar com urgência as estradas. Isso aqui é o começo de um grandioso projeto, o asfalto e a drenagem que fizemos para conter as águas de chuva nessa estrada que liga aqui a Campinas, a estrada que vai de Campinas para Mogi até a ponte do Atibaia. É a CAM-209, que é o nome dessa rodovia. Esse projeto, que foi esse primeiro trecho, ele terá outras fases que é levar o mesmo tipo de infraestrutura para os bairros aqui da região, para Monte Belo, Recanto dos Dourados, Chacas Gargantilha, toda essa região que está cada vez mais populosa, tem muitos produtores rurais que também moram por aqui. O parlamentar Igor Diego também esteve presente e falou da importância da acessibilidade para o desenvolvimento da cidade. Para a gente pegar bons exemplos e pegar aquilo que está funcionando para replicar em outras regiões da cidade é muito importante. E olha só, pesquisa desenvolvida no Instituto de Química da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, extraiu da semente de maracujá o composto pisciatanol, que pode ser utilizado para potencializar os efeitos do protetor solar e ainda ampliar as funções de regeneração da pele. Hoje o Brasil é o maior produtor da fruta no mundo e a partir do método de micro-ondas para extração do composto, os pesquisadores já conseguiram uma patente, o que possibilita que outras empresas façam o uso da inovação. Além da comercialização in natura, a fruta tem sua polpa utilizada na produção de sucos, alimentos e cosméticos. Essa versatilidade estimula diversas pesquisas que buscam por meio da análise de seus componentes ampliar os usos do maracujá. E um desses estudos é de autoria da doutoranda Gislaine, que conduz toda a pesquisa no laboratório do Instituto de Química da Unicamp. O resultado que a gente chegou foi o de verificar que a semente de maracujá na realidade tem um composto chamado Piseatanol e esse composto já foi mostrado pela década de 2010, por volta de 2010, que ele tem algumas atividades bastante interessantes para a nossa pele, como por exemplo, impedir a degradação do nosso colágeno, impedir degradações causadas pela radiação ultravioleta. Então, o principal resultado é que sim, a gente chegou a ver que o Piseatanol consegue atingir a nossa derme. A gente utilizou de modelos sintéticos, sem testes em animais. E a gente também verificou que formulações mais oleosas, elas tendem a promover ainda mais essa permeação para os níveis mais adequados de atividade. O Brasil se destaca como líder mundial na produção do maracujá. Segundo a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, são produzidas aproximadamente 700 mil toneladas da fruta por ano, um rendimento de mais de um bilhão de reais. Os protetores solares atuam como barreiras contra a radiação ultravioleta do Sol. Ainda assim, não há 100% de bloqueio. Por isso, a indústria busca por componentes que possam aperfeiçoar a ação antioxidante e regenerativa da pele. Então, tudo que a gente puder fazer para complementar a atividade de bloquear a pele, dos efeitos deletérios da radiação e também para fortalecê-la em relação a se proteger contra esses efeitos, vai ser muito bem-vindo. Como o piscietanol tem essas ações interessantes no colágeno, contra a radiação UVB e também a ação antioxidante, a gente entende que esta molécula pode ser um booster, um adjuvante nos filtros solares. Segundo a farmacêutica, o diferencial da pesquisa é o uso do método de micro-ondas para a extração do piscietanol. Com micro-ondas, o que a gente obteve foi um extrato com o dobro do piscietanol e metade do tempo de uma técnica convencional. E esse método está patenteado pela Unicamp e está disponível para as empresas que estejam interessadas em produzir o extrato. Uma vez produzido esse extrato, ele pode ser incorporado em várias formulações cosméticas. Existe aí o desafio cosmético de formulação, de produzir os produtos em si. Uma vez no mercado, tudo isso pode estar disponível para a população. Além disso, o estudo aproveita elementos naturais centrais da produção brasileira, dando destino à semente da fruta, que costuma ser descartada. A parte que vai para a agroindústria da polpa da fruta, utiliza praticamente a polpa, restando a casca e as sementes, e da semente você tem o óleo. Do óleo você ainda tem esse resíduo que pode ser explorado e que ainda vai valorizar ainda mais a cadeia do maracujá, no sentido de que a gente ainda tem mais uma molécula para extrair e fazer o benefício para toda a sociedade. Usaria aí a fruta na sua totalidade, então? Integralmente, inclusive naquilo que hoje a gente pouco utiliza e que basicamente ou é resíduo ou é usado como esfoliante, como aplicação menos nobre, como essa que a gente está querendo dar na nossa pesquisa. Meio dia, mais 16 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vamos com as notícias do Legislativo agora, porque ontem foi dia da 16ª Reúnia Ordinária e os vereadores aprovaram, em análise final, projeto de lei complementar de autoria do prefeito sobre a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social. Ele foi amplamente discutido antes da aprovação, que foi por maioria. é mais um dos projetos que estão sob a desculpa de reestruturar secretarias, autarquias, está criando novos cargos comissionados. Mas a gente está mudando a lógica da Secretaria. Atualmente, a Secretaria Municipal de Assistência Social, ela tem o nome Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. E a proposta nessa reorganização é que seja alterado para Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Isso muda a lógica com que a gente está pensando a política. A gente não está pensando a política a partir dos direitos humanos, das pessoas com deficiência, mas sim da assistência. A alteração se faz necessária, porque a última alteração que teve no quadro de servidores da assistência social foi em 1999. E o diretor que fez o projeto foi eu. Eu era diretor e eu fiz o projeto para a nova alteração que teve naquela época. Ver se dá para estruturar uma política de assistência social com função gratificada. É um absurdo trazer isso num projeto, mas é o que está ali. Cria porque está faltando o trabalhador na assistência, então tem que dar função gratificada para poder elevar um pouco mais a condição de trabalho, inclusive, desses profissionais e dessas profissionais e fazer com que eles trabalhem mais do que é possível, acumulem mais funções. A defesa que eu venho fazer, vereadores, é assim, não só do concursado, mas a gente precisa ter pessoas capacitadas, competentes, pessoas que realmente entendem a necessidade das pessoas para trabalharem lá. Nós temos diversos serviços, é uma secretaria muito ampla. Faz 25 anos que a Secretaria de Assistência Social está do jeito que está. Ou seja, nós precisamos desenvolver. Campinas se tornou uma cidade com mais de 1 milhão e 250 mil habitantes, com todos os tipos de carências de uma grande cidade. E essa secretaria precisa se desenvolver para que ela possa levar a assistência social, cumprir a parte que lhe é devida na segurança alimentar, cumprir a parte que lhe é devida com os moradores de rua, levar o CRAS até os confins nas últimas comunidades dentro da cidade de Campinas. O projeto aprovado pela maioria agora segue para a sanção do prefeito. O resultado completo da votação da pauta desta 16ª reunião ordinária, você pode conferir no site da Câmara, que é o www.campinas.sp.legio.br, aparece aqui embaixo da sua tela, e você também pode assistir na íntegra as mais de 3 horas de discussões e votações dos projetos pelo YouTube da TV Câmara Campinas. Tem uma aba lá escrito ao vivo, você clica e encontra a 16ª reunião ordinária e, claro, toda a nossa programação. Bom, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora com a Comissão de Administração Pública, que se reuniu pela segunda vez neste ano e deu o parecer a dois projetos de lei. Confira como foi. O presidente da comissão, o vereador Fernando Mendes, e os vereadores Jorge Schneider e Eduardo Magoga analisaram o primeiro projeto de lei de autoria da Mesa da Câmara. Altero o artigo 4º da Lei nº 14.759, de 28 de fevereiro de 2014, que aprova as tabelas de vencimento dos cargos efetivos do quadro permanente de pessoal, fixa a remuneração dos cargos em comissão e estabelece as gratificações de função previstas na estrutura administrativa da Câmara Municipal de Campinas. Já tenho o parecer favorável do vereador Jorge Schneider, eu pergunto ao vereador Eduardo Magoga como vota. O voto é favorável, presidente. Eu também acompanho o relator, voto favorável, com três votos está aprovado essa PLO 289-2023. Em seguida, os vereadores também deram parecer favorável ao projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos. que institui no município de Campinas o programa Infância Sem Pornografia. Com o voto favorável já aqui do vereador Jorge Schneider, eu pergunto ao vereador Eduardo Magoga como vota. Senhor presidente, quero só deixar um destaque aqui e parabenizar o vereador Zé Carlos pela propositura que ele colocou nessa casa, que é um desafio hoje em dia a gente tratar desse assunto principalmente nas escolas. Então parabéns vereador, eu acho que é um projeto e um programa que vem trazer nas nossas escolas aí um alívio para aquela família tradicional, para aquela família que ainda tem respeito, para aquela família que quer ter mente a Deus. Então parabéns o vereador e é lógico, meu voto é favorável. Eu também sigo o relator, voto favorável. E com três votos favoráveis está então assim aprovado. Por fim, o presidente da Comissão de Administração Pública, vereador Fernando Mendes, enalteceu as duas propostas de lei. Eu vejo que tivemos apenas dois projetos, uma agenda bem curta, porém dois projetos importantíssimos. Um que trouxe aqui uma resposta justa aos servidores da casa e o outro que traz uma condição de programa para favorecer as famílias e as crianças. Reunião da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas tem palestra sobre codependência e recebe alunos da Escola Estadual Professor Adalberto Prado e Silva. A Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas da Câmara de Campinas realizou a segunda reunião do ano. Presidida pelo vereador Nelson Ossiri, o encontro teve a participação dos alunos da Escola Estadual Professor Adalberto Prado e Silva. O tema debatido foi a importância da família no tratamento e recuperação do dependente químico. Nós temos que ter uma segunda chance, sim, e é por isso que eu acredito na recuperação de qualquer ser humano. Seja ele o Fábio Assunção da vida, um artista VIP, um dependente VIP, que tem dinheiro, que tem amparo médico, retaguarda médica, até o morador de rua, que está lá agora caído com o cachorro lamber na cara. Só que aqui, não sei se vocês perceberam, eu só estou falando do dependente. E por isso que eu achei interessante vocês acompanharem essa palestra, estarem aqui na Casa do Povo, na Câmara Municipal, participando dessa comissão, para entenderem que a nossa convidada hoje, e aí vou fazer uma breve apresentação, que vai falar do tema que é extremamente relevante. Uma palestra, ministrada pela psicanalista clínica, Simone Estevan, abordou a codependência. Eu vou explicar para vocês agora um pouquinho, bem rápido, o que é um codependente químico. É alguém afetado pelo comportamento de outra pessoa, obcecado em controlá-lo, tornando-se emocionalmente dependente dela. Obcecado em controlá-lo. É a principal característica de um codependente químico, que é o controle excessivo. A importância da família no tratamento de um dependente químico. A maioria das famílias, quando vão buscar o tratamento para o dependente químico, elas chegam ao profissional sem conhecer a doença, a doença da dependência química, e muito menos a codependência química. Eles não têm ideia, nem sabem que existe a codependência química. E o familiar chega ao profissional com um pré-preconceito em relação à dependência química, porque, ah, o meu filho, o meu marido utiliza drogas e ele não para de usar porque ele não quer. Ele não tem força de vontade. Ele não me valoriza como família, que faço tudo por ele. Então, eles não têm o conhecimento que a dependência química é uma doença. Óssiri salienta que, apesar do tema ser complexo e polêmico, precisa ser debatido com profundidade e esclarecimento. Então, você acaba atingindo a família como um todo, porque tem o dependente químico, que é aquele que faz o uso da droga, aquele que é o portador da doença, e tem o codependente, que é o que a maioria da população acaba esquecendo, que são aqueles que convivem juntos, convivem juntos. Então, eles acabam adoecendo também, sofrendo. E ela deixou muito claro aqui, principalmente para esse público que é jovem, que existe saída. E eu mencionei por várias vezes que o amor é cego. Então, às vezes, você acha que está ajudando o dependente químico, e na verdade, você está piorando a vida dele, está potencializando aquela doença, que é uma doença já crônica, que tem que ser tratada todos os dias, que é uma doença progressiva, é uma doença espiritual, mental, física, incurável, porém tem controle. Então, o trabalho com a família, ela ajuda a fidelizar o tratamento ao dependente químico, e até mesmo o convencimento. O vereador Permínio Monteiro propôs uma alteração na Lei 15.753, de 2019, que altera o Estatuto de Proteção Animal para que espaços públicos tenham locais para o convívio animal. Na mesma indicação, o parlamentar solicita a instalação de alambrado, poste de iluminação e outra estrutura no Parcão, do bairro Jardim e Caraí. Campinas poderá ganhar novos parcões em toda a sua extensão a partir de uma alteração na lei proposta pelo vereador Permínio Monteiro. O novo PL, onde foi feita uma emenda para reestruturar o projeto de lei, ele permite, a partir de agora, que seja em toda a cidade de Campinas. Segundo o vereador, o Parcão do Jardim e Caraí deverá servir como espaço de socialização dos pets, mas também dos tutores. No Jardim e Caraí, é um parcão que a população, os moradores me procuraram, fizeram a baixa assinada, e é uma região que cresceu muito verticalmente e tem muitos prédios. E é importante ter essas praças nesses bairros, até porque existe a socialização dos pets, mas também a socialização das pessoas. Para o vereador, a indicação está relacionada à lei 15.753 de 2019, que altera o Estatuto de Proteção Animal e visa a implementação de mais praças públicas para o convívio dos pets. Permínio Monteiro avalia a importância dos espaços para o convívio social. É muito gratificante, quando você frequenta uma praça pet, nesses locais, você vê a alegria de todo mundo, não só das pessoas, mas também dos pets brincando. E às vezes o pet que você acha que é bravo, ele chega ali e ele fica muito carinhoso com todo mundo. E aí tem os bancos, que é dentro da praça, essas praças são bem adequadas para atender toda a população. Pet e também os tutores que ali frequentam junto com eles. bancos para os tutores sentarem, iluminação para funcionar 24 horas. Os portões são tipo baia, são dois portões para que os pets não fujam. Também tem bebedouro, onde os pets podem ali beber a sua água, porque circula muito, faz exercício, e acaba com esse calor muito intenso, necessitando hidratar também. E a maioria das praças elas são arborizadas, arborizadas com árvores e com sombras, onde traz essa alegria, essa felicidade, que permite a toda Campinas, em breve, ter esse privilégio de ter praças pets em todos os bairros. Após a conclusão das obras, o parlamentar acredita que o novo parcão será muito bem frequentado. Ali no Jardim Caraí, é uma praça maravilhosa, ela é em frente à creche Bel Baltar, uma creche onde tem muitas crianças, e ao lado tem uma escola estadual também, e é muito bem frequentada. E essa praça vai permitir essa área de lazer maravilhosa para várias pessoas que moram ali em condomínios, e hoje a maioria das pessoas que estão em condomínios, ela acaba adotando e sendo o tutor de um pet de quatro patas. E a gente sabe da importância do tutor saber cuidar e poder levar nessas áreas de lazer. E eu fico muito contente por ser o autor desse projeto de lei, que traz a felicidade, a alegria, em vários lugares, em vários bairros de Campinas. A gente tem aproximadamente 14 já na cidade, temos poucos que já estão terminados, e outros que serão inaugurados. E olha só, por iniciativa do vereador Rodrigo da Farmadique, o restaurante Cucina Nona Bertina recebeu o diploma de mérito gastronômico. Confira como foi. O restaurante Cucina Nona Bertina foi fundado em janeiro de 2023 pelo chefe Lincoln Gnatt, inspirado pela avó Albertina, de quem ele herdou a admiração pela arte da cozinha. O presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, participou da solenidade e explicou a importância do diploma de mérito gastronômico. O diploma de mérito gastronômico foi criado pela Câmara como uma forma de valorizar esse segmento que hoje é base forte da economia de Campinas, que é sustentação do turismo, de negócio, de serviços. Uma cidade que tem uma estrutura gastronômica com restaurantes de qualidade atrai visitantes, atrai turistas e ajuda no desenvolvimento da cidade. Então a economia de Campinas hoje tem no setor gastronômico uma base importante de contribuição. O vereador Rodrigo da Farmadique, autor da iniciativa, justificou a entrega do diploma ao restaurante, que tem um ano de funcionamento, mas há anos com o projeto. Mas quando eu tive a oportunidade de conhecer aqui hoje o restaurante, conhecer a pessoa aqui do Lincoln, eu vi que o restaurante, ele pode ter agora completado um ano, né, que foi na semana passada, inclusive teve um evento aqui de aniversário, mas o projeto, ele já veio de muitos anos. O Lincoln trouxe, para mim, e confidenciou que passou aqui durante oito ou nove anos, né, que namorava ao ponto, passava aqui, olhava, já tinha na mente já esse projeto de vida, inclusive, né, e acabou que por fim, era uma história até curiosa, jogou tudo para o alto, né, estava numa outra profissão, num outro trabalho, e de repente pegou e falou, não, vou fazer o que eu gosto, é o que está no meu coração, é o meu desejo, e teve o apoio dos seus amigos, dos seus, inclusive, dos familiares, para que pudesse estar aqui hoje. O homenageado agradeceu a entrega da honraria e relatou as dificuldades de se empreender. Foi uma luta, foi uma luta muito grande, assim, um ano, nós aprendemos, eu particularmente aprendi mais do que eu poderia imaginar, mais do que eu poderia aprender na minha vida toda. Empreender não é um negócio fácil, é um negócio bem complicado, bem difícil, mas, tendo perseverança, tendo fé, e tendo pessoas que acreditam em você, tendo família, tendo amigos, nós não precisamos de tom mais. então, meu agradecimento, ele vai muito além do que eu possa, do que eu possa falar, a minha mãe, que está comigo desde o início, aos meus irmãos, ao meu noivo, que foi a pessoa que me empurrou para começar essa, essa nova jornada, que foi o primeiro grande passo da minha vida. A lei de autoria dos vereadores Eduardo Magoga, Rodrigo da Farma Dick, Luiz Cirilo, Igor Diego, Zé Carlos, Marrom Cunha e Felipe Marquesi, instituindo o Banco Municipal de Fraudas, foi sancionada pelo Poder Executivo. A proposta garante a distribuição gratuita de fraldas descartáveis, infantis e geriátricas, para uso contínuo ou temporário de pessoas com deficiência, seja física, mental, intelectual, psicossocial ou múltipla. A lei já foi publicada no Diário Oficial do Município e agora vai ser regulamentada pela Prefeitura. A Prefeitura de Campinas aprovou e sancionou a Lei nº 16.533, de 26 de março de 2024, dos vereadores Eduardo Magoga, Rodrigo da Farma Dick, Luiz Cirilo, Igor Diego, Zé Carlos, Marrom Cunha e Felipe Marquesi, que institui o Banco Municipal de Fraudas Descartáveis, infantis e geriátricas. A lei assegura pessoas com deficiência, pessoas com paralisia cerebral ou portadores de TEA, o transtorno do espectro autista, no município de Campinas, o direito ao recebimento gratuito de fraudas descartáveis em todo o ciclo da vida. Eu acho que o projeto já era de grande relevância, para mim era muito importante, agora também se igualando a algumas cidades da nossa região que já tinham esses projetos e nós éramos muito cobrados porque a cidade de Campinas não tem um projeto desse tipo. E agora, se tornando lei pelo prefeito, fiquei muito feliz, muito contente e também já agradecendo os colegas que viram a importância do projeto, que fizeram parte e assinaram junto conosco. Então é muito importante para a nossa cidade e nos coloca num cenário onde mostra para as pessoas que nós também estamos preocupados com as pessoas que precisam das fraudas, principalmente pessoas com deficiência. A lei foi publicada no Diário Oficial do município no dia 27 de março. O banco de fraudas será mantido por meio de doações de pessoas físicas ou jurídicas. Dentre as famílias cadastradas no banco, terão preferência na distribuição os casos de emergência comprovada. Para ter acesso ao benefício, o solicitante deverá preencher as seguintes condições. Ser residente no município de Campinas há pelo menos um ano. Apresentar documento de identidade, comprovante de residência e ainda a prescrição médica com o nome do usuário, data, descrição da patologia que fundamenta a necessidade do uso de fraldas, indicação do código NACID, que é a classificação internacional de doenças, tamanho e quantidade das fraldas necessárias. A gente sempre coloca no projeto que será regulamentado pelo poder público no tempo que couber, mas agora há uma tratativa com as secretarias para ver o caminho mais curto e a maneira mais eficiente dessas fraldas chegarem. De acordo com a lei, o Poder Executivo poderá receber emendas parlamentares, municipais, estaduais e federais, além de firmar convênios e parcerias com outras esferas de governo, empresas ou entidades não governamentais, inclusive para a produção de fraldas descartáveis de modo mais econômico. E também dos vereadores poderem ajudar o programa das fraldas através das emendas, emendas que nós temos, emendas que podemos trazer de deputados para que esse Banco Municipal de Fraldas seja um banco com bastante, com uma quantidade bastante que venha suplir na nossa cidade que é um milhão e duzentas mil pessoas e um pouquinho mais já, que a gente está nesse número já faz um bom tempo para que a gente possa ajudar essas pessoas que precisam. Proposta do vereador Permínio Monteiro que autoriza a implantação de áreas públicas destinadas à socialização animal foi sancionada pelo prefeito e agora é lei. Foi publicado no Diário Oficial da Prefeitura no dia 1º de abril a lei de autoria do vereador Permínio Monteiro que altera o dispositivo da lei nº 15.449 de 28 de junho de 2017 Estatuto de Proteção Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos do município de Campinas A nova lei entrou em vigor no dia 28 de março quando foi sancionada pelo prefeito Dário Saad Quando foi o meu primeiro projeto que apresentei em 2017 mas agora mediante esses ajustes a gente está ampliando para que tenha praça PET na cidade toda de Campinas Ela era meio limitada porém com essa nova mudança da lei ela vai permitir que tenha praças PET ou cachorródomo como você disse em todos os bairros de Campinas principalmente em alguns parques e isso é a alegria que a gente tem como presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais que presido desde o meu primeiro mandato a felicidade de saber que os PET as famílias as crianças podem participar frequentando essas áreas de lazer PET onde agrega de verdade um momento de lazer com os PET que eles precisam disso Fica autorizada pelo Poder Público Municipal a implantação em todas as praças e parques públicos de Campinas e áreas específicas destinadas a socialização animal que terão os recursos para a execução desta lei Política Pública Municipal e Política Pública do Animal então eu fico feliz onde vai permitir que amplie em toda a cidade de Campinas e isso daí vai mostrar a importância que a cidade tem no caso o Poder Executivo e os legisladores também onde tem a prerrogativa de fazer as indicações para que sejam construídas essas praças em vários bairros trazer isso daí de verdade de fato temos mais de 650 mil PETs em Campinas e isso daí vai trazer um momento de alegria e felicidade para todos hoje o Guarani Futebol Clube completa 113 anos e o clube o clube publicou nas redes sociais momentos marcantes de parte desta história vitoriosa vamos acompanhar o vídeo agora o grande representante da nova mentalidade do futebol brasileiro salve o Guarani salve o Bugre o grande campeão índio bravo velho guerreiro tu és puro brasileiro orgulho desta nação vai embora o Guarani com o xiluberto Foscão mozão tocou pro gol Gilmartino o Zanini bala da cara pro gol 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 careca volta pela direita favorável ao time do Guarani no final desta festa empolgante que vive o brinco de ouro 1 a 0 para o Guarani vai terminar o jogo dois além do tempo regulamentar final de jogo o Guarani é o novo campeão do Brasil a nova alérgica nova mentalidade no brinco de ouro a torcida mais gentil Guarani festa mostrando para o Brasil o verdadeiro futebol Guarani campeão da taça de prata de 1981 aí está para a alegria para a explosão da torcida Alve Verde aqui no estádio Brinco de Ouro o bugrão subiu é fim de jogo precisamos de você Guarani forte gigante bem cuidado não é para menos que bola pipico livre por baixo e vendado a partir da saia vai entrar gol do bugre gol do bugre gol meu Deus do céu eu conheço camisa pesada mas igual a essa para nascer para nascer outra o herói é você Fumagali essa camisa não enverga varal não ela destrói varal ela arrepenta com varal Danilo Sacramento boa virada de jogo para o Oziel que chega com muito espaço lá pela direita olhou para o meio da área vem cruzamento segunda trave o toque de cabeça gol do Guarani outra vez Medina sem dúvida neste vídeo fez o torcedor bulgrino relembrar o título de 78 o único time do interior do Brasil a conquistar o nacional da Taça de Prata em 81 a vitória contra o Asa de Arapiraca que fez o clube sair da Série C após 5 anos vitória contra o ABC por 6 a 0 neste mesmo ano na Série C enfim momentos marcantes do passado e claro que o presente que a torcida quer é que neste ano o time faça bonito na Série B quem sabe não conquiste o acesso que seria inesperado já que o time quase caiu no Campeonato Paulista a estreia na Série B é somente no fim de semana do dia 20 de abril então tem tempo aí pro técnico Claudinei Oliveira trabalhar este elenco mas parabéns aí a torcida bulgrina por toda essa festa né que faz no dia de hoje 113 anos de um clube muito vitorioso aqui para a nossa cidade e olha só meio dia mais 46 minutos hoje pela manhã lá na praça da Concórdia no bairro Parque Valença a Indec realizou uma ação educativa que analisou a emissão de poluentes nos veículos então sobre a importância de controlar a emissão de gases na atmosfera e como foi esta ação eu aciono o repórter André Aranha que acompanhou tudo e traz agora as informações então seja bem-vindo e boa tarde André Pois é boa tarde para você Gabriel boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia estamos aqui na Praça da Concórdia no distrito do Campo Grande onde está sendo realizada portanto esta ação da Indec com o objetivo evidentemente de conscientizar os motoristas sobre a emissão de poluentes dos veículos por isso eu estou aqui com o Júlio César Silveira que é inspetor de manutenção de veículos da área de inspeção veicular da Indec para bater um papo conosco tirar as dúvidas contar para a gente como vai ser essa ação como está sendo essa ação que começou hoje não é isso Júlio boa tarde para você boa tarde sim essa ação ela iniciou hoje aqui na Praça da Concórdia de frente a subprefeitura do Campo Grande nós estaremos aqui hoje amanhã e na quinta-feira no horário das nove às doze horas e das treze até as quinze e trinta bom são vários locais aí que serão realizadas as ações o nosso cronograma aí agora para o mês de abril nós estaremos no dia nove e dez lá no Ikehara que fica lá na avenida Baden Power numeral mil oitocentos e trinta Jardim Nova Europa Jardim Nova Europa e depois no dia dezesseis e dezessete também nos mesmos horários na Sociedade Amigos de Bairro também do Nova Europa que fica situado na rua São Miguel Arcanjo no numeral mil duzentos e oitenta e quatro e também nós teremos no dia vinte e dois no Shopping D. Pedro que é aqui na Avenida John Boydum Lope que será também efetuado no horário das dez até as quinze e trinta Bom, Júlio então para o pessoal entender direitinho aqui na Praça da Concórdia até quinta-feira é isso? Isso, até quinta-feira nós estamos aqui no distrito do Campo Grande a Praça da Concórdia aqui, não é? Muita gente conhece então confirma os horários para o pessoal que está em casa e tem interesse aí de participar da ação Sim, nós vamos estar aqui nesses três dias, né? De hoje até quinta-feira das nove até o meio-dia e depois às treze até às quinze e trinta Bom, vamos lá quem tiver interesse é só aparecer aqui que nós estaremos atendendo a todos aí Não paga nada É gratuito Boa, boa Bom, então a ideia é uma ação educativa itinerante né, Júlio? que oferece inspeções ambientais gratuitas como a gente já falou para a população Exato Como que é? Como que é o trabalho realizado? Esse trabalho é um trabalho de conscientização aos condutores né, os motoristas aí de veículos sobre a emissão poluente emitido pelos escapamentos dos carros Então nós temos aqui a van que é toda equipada com equipamento de análise de gases né onde a gente conecta nos veículos analisamos as condições do veículo a questão de como está o funcionamento do motor se há vazamento de óleo se há escapamento furado com ruídos acima do limite se tem algum outro funcionamento irregular do carro então é constatado pela inspeção ambiental o aparelho vai estar acusando para nós se ele foi aprovado ou reprovado se o veículo for reprovado no laudo já sai várias diretrizes que a pessoa leva no seu mecânico próprio e lá o mecânico ele vai tirando por eliminação até selecionar o problema do veículo interessante então a INDEC no caso já deixa na cara do gol aqui daí é só levar no mecânico já sabe qual o problema e ele já conseguiu resolver o seu problema boa a INDEC já realiza tira uma dúvida para mim o Júlio inspeção veicular nos carros que são prestadores de serviços de transporte público como transporte escolar táxi sim a INDEC ela faz inspeção nos ônibus urbanos nos táxis e nos escolares né os ônibus urbanos a gente tem uma equipe que vai até as garagens e lá é vistado os itens e relações mecânicas e conforto né do veículo todos dá mais de mil e cem itens que é visualizados né constado para poder ver se o veículo está em condições ou não bom é importante que a gente né traga também esse tipo de informação é para o pessoal que está em casa acompanhando o Câmara Notícia as consequências não é é que são evidentemente doenças respiratórias é que atingem crianças idosos principalmente né é trata-se né Júlio de uma ação aí que tem a finalidade é que que não tem a finalidade de fiscalização que é conscientizar como isso que eu acabei de falar por exemplo é doença é respiratória que acaba afetando principalmente os pequenos né a criançada e tudo mais e também os idosos né sim exatamente o intuito mesmo é só de conscientização não é uma ação fiscalizadora então não há punição nenhuma aos condutores que tiveram interesse de estar passando o teu veículo aqui e ver se o teu carro está em condições aí com o nosso meio ambiente bom você já falou mais ou menos só para a gente detalhar um pouquinho mais né Júlio então quem participar da ação vai poder será verificado o funcionamento regular de motor ou freios emissão de fumaça visível o que mais Júlio vazamento de óleo também né água sim vazamento de água as mangueiras conexões de mangueira se está tudo em ordem né se tem algum vazamento algum rompimento escapamento com alteração também ou não sim esse principalmente né e nível inadequado de óleo lubrificante vai dar uma verificada sim isso é possível visível também de se ver nos veículos tem também rotação de marcha lenta fora do especificado pelo fabricante isso e quando você põe no aparelho e ali a gente o aparelho ele pede que a gente faça a medição do gás poluente numa marcha elevada de 2.500 giro então se ele apresentar alguma falha nessa rotação o sistema ele vai já acusar ali que há um problema então que ele tem que estar verificando o problema que deve ter no motor dele aí com ignição injeção eletrônica velas cabo de velas é tem também a questão de velas sujas né exatamente também é algo que acontece com uma certa frequência aí também exatamente bom mais de 300 veículos passaram pela inspeção ambiental em 2022 né exato e a expectativa é superar esse número esse ano a expectativa é nós conseguimos aí chegar nos 500 puxa vida essa é essa é a nossa intenção boa então confirmando fica aqui na praça da concórdia até a próxima quinta-feira né isto ô Júlio eu vou mostrar para o pessoal em casa porque nós tivemos a oportunidade de conversar com alguns motoristas que passaram por aqui que foram orientados conscientizados por você dê só uma olhada pessoal o que os motoristas falaram aí sobre essa ação que está sendo realizada até a próxima quinta-feira aqui na praça da concórdia é fundamental para o meio ambiente né saber se está tudo ok se não existe nada de irregular entendeu então é sempre bom a gente estar conferida o senhor costuma conferir ou não sim não da forma assim mas tomando os cuidados devidos no dia a dia na mecânica o meio ambiente agradece com certeza é importante sim hoje em dia como está o nível de poluição o ideal seria fazer mesmo pelo que ele está falando que ia fazer aí até que é bom porque tem muitos carros aí que eles não deviam nem rodar por isso que o meu aqui tem o catalisador então o meu tem que quase você não vê sai fumaça nenhuma agora tem uns aí que sai aquele monte de fumaça assim que atrapalha atrapalha a gente que vai na não bem que falar né sistema espelhador importante sempre está atento é eu acho né bom importante essa conscientização por parte dos motoristas que a gente acabou de ver aí né sim sem dúvida isso é muito bom e para nós é gratificante saber que tem esse retorno né que a gente pode oferecer esse trabalho né a população gratuitamente aí e conscientizando a todos bom até quinta-feira aqui na praça da concórdia depois como você disse evidentemente teremos outros pontos como no jardim nova europa shopping dom pedro estamos também agendando aí tentando uma uma data lá no padrão chieta também vai ter lá a gente já conseguiu um espaço mas estamos aguardando uma data para poder conseguir fazer lá nesse espaço como que os motoristas tem reagido a gente viu alguns evidentemente mas tem tem participado topado participar olha a maioria sim muitos às vezes passa um pouco aí na pressa tem outros afazeres aí acaba não fazendo mas muitos que tem um tempinho e tem a curiosidade de procurar ver como funciona e saber se o veículo dele realmente está em condições eles acabam parando e fazendo aí a inspeção ambiental é eu te fiz essa pergunta porque tem muita gente assistindo ao Câmara Notícias e certamente vai falar puxa vida olha o Júlio lá viu o Júlio na televisão vou parar porque vale a pena com certeza legal Júlio muito obrigado por atender a gente suas considerações finais então por favor sobre esse assunto super importante aí porque o meio ambiente agradece não é isso Gabriel Castro fala aí Júlio eu agradeço a todos aí e eu conscientizo aí a população que venha experimentar fazer essa inspeção ambiental porque isso aí vai trazer benefício a população então pode ficar tranquilo não será uma inspeção de fiscalização ela não há penalização ela simplesmente uma orientação exatamente porque às vezes o cara vê a ideia que fala puxa vida e agora vou parar lá meu carro não vai estar em condições vou tomar uma multa não vai ter multa não é só para conscientização mesmo da população em questão ao meio ambiente ô Júlio só mais uma pergunta se deixar eu fico falando até 5 horas da tarde aqui mas só mais uma pergunta Júlio de quanto em quanto tempo é necessário fazer esse tipo de verificação no carro olha o ideal seria pelo menos umas duas vezes ao ano duas vezes ao ano o ideal seria fazer esse tipo de trabalho se todo mundo fizer esse tipo de trabalho nossa nós teremos aí um ar muito melhor para se respirar para tudo né Júlio caminhar exatamente valeu Júlio muito obrigado por atender a gente de nada valeu é isso aí Gabriel Castro importante demais que as pessoas que estão assistindo a gente que estão assistindo ao Câmara Notícia possam ter essa conscientização porque como disse o Júlio aqui a expectativa evidentemente de atender mais de 500 veículos neste ano de 2024 aí é claro se todo mundo cada um fizer a sua parte evidentemente que o meio ambiente agradece o ar vai ficar mais puro e evidentemente que todo mundo sai ganhando valeu Júlio muito obrigado eu volto com você Gabriel Castro traz seu carro aqui também que vai ser vai ser bom você vai colaborar também aí com o meio ambiente valeu Gabriel exatamente é uma medida educativa então eu vou levar ao carro sim quero agradecer o nosso repórter André Aranha por todas as informações a disponibilidade do tempo também do Júlio César Silveira ele que é inspetor de manutenção de veículos desta área e veicular da Indec também por contar sobre esta ação que está sendo realizada uma hora da tarde em ponto muito obrigado pela sua companhia pela sua audiência a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia agora com o repórter Rafael Turati que vai nos mostrar como os casais podem se organizar sem passar dificuldades com dinheiro tema que a gente acompanha a partir de agora no nosso quadro na ponta do lápis Fala pessoal sejam todos muito bem vindos a mais um na ponta do lápis hoje vamos falar sobre como os jovens casais fazem para se organizarem iniciar a vida a dois compartilhar sonhos planos é algo especial no entanto à medida que a vida dos dois se unem também surgem as preocupações em relação às contas em comum e para o casal não começar essa jornada afogada em dívidas eu estou aqui com o professor de finanças Eli Boruchovicius que vai nos explicar como esses casais fazem para se organizarem obrigado por nos receber aqui Eli professor para começar o planejamento é um forte aliado na organização das finanças para os casais jovens é essencial fazer um planejamento? é, o planejamento é o começo de tudo né e quando a gente fala em casais a gente aqui está falando num contrato que existe entre duas pessoas que num primeiro momento tinham as suas vidas separadas e agora vão começar a ter uma vida conjunta vão começar a tomar decisões conjuntas então quando a gente vai falar desse planejamento o planejamento ele começa antes da decisão de morar junto ou de casar a gente tem obviamente uma questão legal e aí você tem três opções ou você faz uma separação de bens ou você faz uma comunhão parcial ou uma comunhão total de bens e isso precisa ser conversado antes entre essas duas partes porque uma das partes importantes da área financeira é o patrimônio a gente está falando aqui nos investimentos que são feitos e normalmente essas pessoas se juntam já tendo conquistado algum patrimônio ainda que seja pequena mas algum patrimônio individual de um e individual do outro e aí como é que fica então esse patrimônio no momento em que essas pessoas se juntam então hoje é muito comum trabalhar com a comunhão parcial de bens então tudo aquilo que foi conquistado por cada uma das partes separadamente antes da comunhão é individual a partir dessa data em que existe essa união aí sim o patrimônio passa a ser dos dois e aí divide metade para cada um no momento em que você for eventualmente se separar ou até para você entender o que é de cada um então assim a gente começa a falar do planejamento em relação a patrimônio a partir daí a gente precisa começar a pensar como vai ser essa vida a dois porque não necessariamente as duas partes ganham obtém as mesmas receitas ou receitas muito semelhantes aliás é muito comum que haja uma disparidade entre essas duas pessoas que estão se unindo isso é super comum e aí fica a pergunta imagina uma pessoa ganhando sei lá 10 mil reais e o outro ganhando 2 mil reais como é que fica então essa relação dentro dessa nova casa será que faz sentido você pegar o total das despesas dividir por dois e cada um honra com a sua parte o que é na verdade o casamento o casamento é uma relação financeira é uma relação afetiva a partir daí a gente precisa determinar como esse casal vai desenvolver isso ao longo dessa jornada mas o planejamento é tudo igual você falou professor então o casal precisa entender a quantia a quantidade de dinheiro que entra na casa para definir o teto de gastos de todo mês aqui a gente começa então a falar não mais de patrimônio mas de orçamento familiar então a gente tem as receitas e tem que tomar cuidado porque assim existem aquelas pessoas que são seletistas então estão trabalhando recebem aquele salário normalmente de forma cíclica mas também existem aquelas pessoas que são empresárias e não necessariamente o dinheiro entra de uma vez só tem gente que tem um salário não muito alto ao longo do ano mas chega no final do ano vem aquele bônus enorme então a gente precisa entender como entra o dinheiro nessa nova família quanto cada um desses dois componentes vai conseguir vai conseguir ajudar dentro desse orçamento então a gente começa a falar de receita e receita é receita líquida portanto livre de impostos a partir da receita líquida é que a gente começa então falar no uso do dinheiro nos gastos para casa e aí não existe uma fórmula mágica mesmo porque em períodos de alta inflação é mais difícil período de inflação mais baixa é um pouco mais tranquilo mas assim eu gosto muito de trabalhar com a questão percentual e existe uma máxima dentro das finanças que a gente diz pague-se primeiro portanto o ideal é que a soma dos dois salários 10% seja reservado para guardar para a aposentadoria e se esse casal resolveu começar uma vida junto a ideia é que eles envelheçam juntos então é preciso fazer uma reserva financeira para que os dois consigam viver bem na velhice não dá mais para a gente depender de filhos a gente precisa guardar o nosso dinheiro então a ideia é que 10% daquela receita líquida seja guardada para o futuro para a aposentadoria os outros 90% a gente divide 60% é para o uso da casa moradia alimentação remédios então essas coisas do dia a dia água luz condomínio o essencial que é o que a gente chama de sobrevivência e aí a gente tem mais 30% 10% já foi guardado 60% para sobrevivência a gente tem mais 30% que eu vou dividir em 10 10 e 10 10% reserva de emergência precisou fazer uma reforma precisou trocar alguma coisa dentro da casa precisou quer fazer uma viagem então realização de sonhos está dentro desses 10% que é reserva de emergência e realização de sonhos 10% educação porque não pode parar de estudar vai fazer uma pós vai por exemplo assinar um jornal internet essas coisas concurso seja lá o que for então assim para a educação e os últimos 10% para lazer e diversão todo mundo também precisa se divertir então assim não existe uma regra justa que tem que ser assim para todo mundo eu acho que cada família trabalha de um jeito mas é uma regra geral que funciona bem 60% para o dia a dia 10% educação 10% reserva 10% a gente vai se divertir e o professor então definir metas financeiras igual o senhor falou é extremamente importante é super importante e nesse caso esse percentual que eu estou te dizendo são metas que a gente precisa alcançar para que a gente possa viver de uma forma harmônica do ponto de vista financeiro agora tem gente que não gosta de gastar muito dinheiro com diversão com essas coisas ah não eu gosto de passear no parque isso não tem custo ah eu gosto de enfim ficar em casa assistir a um filme que já está já está pago ali são pessoas que não gostam de sair não faz sentido você deixar 10% guardado para isso então a gente coloca essas metas e a ideia é você alcançar essas metas a questão é que fazer isso de forma individual já é difícil quando você junta duas pessoas que tem valores diferentes que tem hábitos diferentes isso acaba se tornando um desafio e isso é bacana é legal porque as pessoas começam a discutir os sonhos do casal de forma conjunta então no momento em que estiver tomando café da manhã almoçando jantando quando estiver junto em momentos de lazer isso precisa ser discutido aqui no Brasil a gente tem um pouco de tabu de falar de dinheiro mas não pode principalmente um casal um casal que tem as suas intimidades reveladas não vai falar de dinheiro não vai falar dos sonhos que tem juntos isso precisa ser discutido então as metas são necessárias e é a partir das metas dos objetivos que as famílias têm é que elas vão construindo então o seu orçamento para realizar os seus sonhos então anotar registrar manter um controle financeiro é legal é viável para o casal e também igual o senhor falou conversar sobre os ganhos e gastos também é importante eu não vou nem dizer importante eu acho que é fundamental agora um dos principais erros financeiros que são causados que são assim causados eu acho que pela grande maioria das pessoas é confiar na cabeça é achar que tem tudo guardado na cabeça não pode precisa anotar então se eu hoje te perguntar quanto é que você e a pessoa que mora com você gastam de gasolina no mês normalmente o que vai passar pela tua cabeça é eu encho o tanque uma vez por semana para encher o tanque eu gasto mais ou menos vou chutar números está 100 reais para ficar mais fácil seriam 400 reais na semana se estamos em 2 800 reais a pergunta é será que é isso mesmo? a gente precisa ter isso anotado para saber então não dá para confiar na cabeça não dá para ficar com achismos no momento de você preparar o teu orçamento porque isso é o que vai definir se você tem reservas ou não para realizar os seus sonhos então é fundamental anotar precisa ter anotado não dá para confiar na cabeça e sem dúvida nenhuma fazendo planejamento com metas pré-estabelecidas e o professor definir a divisão das despesas é legal também? isso é super importante a gente tinha falado lá no começo que não dá para ser 50% para cada um porque são receitas diferentes um recebe 10 mil outro recebe 2 mil como um exemplo que a gente colocou nesse caso seria uma receita de 20% em relação ao outro não dá para dividir as despesas da mesma forma então a recomendação que a gente faz é que as despesas comuns do casal então existe lá a despesa do primeiro existe lá a despesa do segundo são despesas individuais e a gente tem as despesas comuns essas despesas comuns nesse caso específico de um ganhar 10 e o outro 2 um paga 20% e o outro paga 80% do total dessas despesas comuns aí tende a funcionar melhor e o pessoal de casa está se perguntando o casal juntar todo o dinheiro numa mesma conta conjunta é recomendado ou é mais recomendado manter em contas separadas como que é essa dinâmica professor? olha existe pontos positivos existem pontos negativos em se trabalhar com uma conta conjunta e como uma relação matrimonial é um contrato de confiança então vamos num primeiro momento tratar a ideia de que um confia muito no outro existe uma vantagem de você ter uma conta conjunta que eventualmente um adoecendo faltando não podendo eventualmente estar viajando num outro país a outra parte tem condições de mexer na conta então vamos imaginar que sei lá eu faço uma viagem para o exterior minha esposa está aqui tem os filhos precisando do dinheiro precisando mexer na conta a conta conjunta tem direito de mexer está tudo resolvido está ótimo então facilita não fica dependendo da outra pessoa não fica dependendo do outro então esse é o ponto positivo então por um lado é bom ter a conta conjunta por outro lado manter uma conta conjunta pode virar discussão porque você tirou o dinheiro porque eu precisei porque não me avisou antes tem que avisar não tem que avisar então assim ela pode gerar discussão existe uma pesquisa super interessante que é realizada pelo departamento de psicologia norte-americana que diz que o maior motivo de brigas entre casais é financeiro então a gente tem um problema financeiro que causa o estresse e o estresse traz como consequência uma série de outras doenças mas o principal motivo de briga é dinheiro ah porque comprou porque não comprou precisava não precisava porque os desejos individuais são diferentes embora exista um desejo conjunto então minha recomendação é cada um tem que ter a sua conta individual e é bom ter uma conta conjunta para as coisas do dia a dia então eu recomendaria que assim as pessoas que estiverem pensando nesse momento planejando em se juntar mantenham as suas contas individuais não há problema nenhum nisso mas é bom ter uma conta conjunta para pagar as coisas da casa e professor no começo você falou que é importante o casal fazer uma reserva de emergência para caso aconteça algum imprevisto como que o casal faz essa reserva de emergência dentro desse orçamento a ideia é que pelo menos 10% da sua receita líquida e aí eu estou falando do total da casa seja para essa reserva de emergência isso como meta não significa que você vá utilizar essa reserva o tempo inteiro ou o tempo inteiro a gente tem reservas porque aí você está tratando a exceção como regra que não é legal a ideia da reserva de emergência é você ter um dinheiro separado inclusive para a realização dos sonhos e aí a gente comentou aqui eu estou no almoço conversando com a minha esposa conversando lá com o meu marido e aí a gente sobre os planos que a gente tem vamos fazer uma viagem para o exterior vamos quanto custa essa viagem vamos ver quanto custa e aí vamos fazer uma viagem mais barata mais cara vamos ficar mais tempo menos tempo como é que fica fazer toda essa programação e a partir daí identificar tem dinheiro no nosso fundo de reserva tem que bom não não tem bom se não tem como é que nós vamos fazer a viagem aí cada um individualmente pode fazer a sua contribuição individual colocando um valor maior para caber e aí todo mundo se divertir e professor encontrar formas de economizar é essencial também é muito importante encontrar formas de você economizar isso de forma geral porque assim a gente vive hoje um momento com taxas de juros muito altas a inflação ainda está muito alta então a gente precisa aprender a organizar o nosso orçamento para fazer caber você sabe que nas finanças a gente brinca muito que o brasileiro de forma geral como é que ele lida com isso primeiro ele tem as receitas aí ele tira todas as despesas e depois o que sobrar ele usa como poupança e aqui a gente falou que essa regra não funciona eu recebi o meu dinheiro tiro 10% primeiro eu faço a poupança e depois tem os meus gastos depois são os 90% primeiro eu faço essa reserva essa reserva não é a reserva de emergência é uma reserva de aposentadoria para outra coisa agora o que acontece aquelas famílias que não conseguem se organizar financeiramente não sobra dinheiro porque os 90% não são suficientes para honrar todos os compromissos então é momento do casal sentar e discutir o que é que está acontecendo onde é que a gente está gastando muito dinheiro eu posso te dar como exemplo aqui na minha casa a gente estava gastando muito dinheiro com energia elétrica estava ficando muito caro e agora a gente vai ter um novo aumento então estava ficando muito caro nós sentamos em família a gente discutiu olhamos para o orçamento a gente viu que realmente estava muito caro a pergunta foi como nós podemos fazer para reduzir e aí surgiu a ideia da gente fazer a instalação de células fotovoltaicas para reduzir foi um investimento que nós fizemos para reduzir essa conta a gente sabe que o tempo de retorno era para dar 6 a 8 anos pagou-se em 4 então assim foi uma discussão que nós tivemos juntos foram aportes que cada uma das pessoas do casal fez para que a gente pudesse ter essa redução então precisa ser conversado vai ao supermercado a gente não pode sair fazendo todas as vontades de um ou de outro tem que sentar e conversar tem que fazer pesquisa tudo isso é importante para reduzir custo professor mais uma vez muito obrigado por nos receber aqui na sua casa tirar todas as dúvidas dar dicas para os casais jovens em relação a despesa porque é fundamental muito obrigado viu professor eu que agradeço para mim é uma oportunidade ímpar e eu espero que as pessoas que estão aí nos vendo realmente possa se organizar financeiramente e repensar sobre o momento financeiro no momento da sua união é fundamental né professor é fundamental né é necessário precisa e na próxima semana a gente volta com mais um quadro na ponta do lápis lembrando para vocês curtirem as nossas redes sociais no facebook no instagram tv câmara campinas e toda a nossa programação no youtube tv câmara campinas um abraço e até logo e aí e aí Uma hora mais 18 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira e amigo, não se compra e nem se abandona. Conhecer sobre a raça do animal antes de adotar é ter certeza de que você pode criar o pet da forma mais adequada possível, é indispensável. Por isso, o nosso quadro te ajuda a escolher o que mais tem a ver com você. A partir de agora, adote um bichinho. Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? A Associação Amigos dos Animais de Campinas tem duas cachorrinhas, a Lili e a Teca, ambas com quase um ano de idade, vermifugadas, castradas e vacinadas, prontinhas para a adoção. Como estão crescendo, o ideal seria encontrar logo uma família. Elas se dão muito bem com outros animais. Para adotar qualquer animal da Associação Amigos dos Animais de Campinas, entre no site e preencha a ficha de interesse. Os protetores independentes têm focinhos para serem adotados. A protetora Ju está com 14 gatinhos filhotes, todos lindos e vermifugados, prontos para ganharem um lar. Eles estão com cerca de dois meses, utilizam as caixinhas de areia e são muito dóceis. Mas estão crescendo, por isso, se você tiver interesse, entre em contato com o número que está na tela para ter mais detalhes e conhecer cada um deles. Esse é o café, um cãozinho que ensina o verdadeiro sentido de amizade. Ele não pode ver um amiguinho que faz a maior festa e quer brincar. Quando o amigo vai embora, ele sente falta e chora. Café tem cinco meses e meio. Todas as vacinas. Se você quiser adotá-lo, entre em contato pelo telefone. Essa filhotinha de focinho feliz e de porte pequeno, muito bonita, vacinada e vermifugada, precisa encontrar uma família para fazer parte urgente. E o DPB, a Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem bichinhos aguardando um lar. A parecida é uma cachorra de pelagem curta, de cor preta e caramelo. Vacinada, vermifugada, microchipada e castrada. Ela é grandona, fofa e está disponível para uma adoção responsável. É uma cachorra muito carinhosa, sociável e ativa. Ideal para famílias ativas e que tenham mais cães. Dionísio é um gatinho recém-resgatado e bem bravinho. Ele está em tratamento, mas assim que ganhar alta, vai ser disponibilizado para uma adoção responsável, cheia de amor e paciência. Bitoca é um cachorro caramelo com um super focinho, mas que apesar de ter um nome engraçado, é um pouquinho bravinho. Ele já está passando por exames, tratamentos e já já vai ser castrado. Bitoca tem que ser filho único. Para quem quiser adotar qualquer animal do DPB, é só se conectar ao Portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichos. Semana de tempo estável aqui em Campinas, se bem que hoje pela manhã caiu algumas gotas, né? Não foi nenhuma garoa em alguns bairros aqui de Campinas. Quando eu estava chegando aqui na Câmara, por volta de umas oito horas, o chuvisco por alguns segundos. Mas agora céu azul e calor já tomam conta. Para amanhã, quarta-feira, segue esta tendência do sol aparecendo durante todo o dia e não deve chover. Sobre as temperaturas, vamos lá, porque elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, quarta-feira, então, dia 3 de abril, mínima de 20 graus. Já é uma mínima elevada, já é um clima parecido com o verão, porque ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas. E olha só, eu tenho convites a fazer a você que está nos acompanhando, hein? Porque daqui a pouco, às seis e meia da tarde, tem reunião solene, entrega do título de cidadã emérita para a Daiane Real da Silva Lima dos Santos, autoria do vereador Marrom Cunha. Em seguida, às 7h45 da noite, tem mais uma reunião solene com o diploma de mérito esportivo, Sérgio José Salvucci, ao Guarani Futebol Clube, autoria da mesa da Câmara. Ao Guarani Indians Futebol Americano, autoria do vereador Nelson Ossri. E ao projeto Star S21 Futsal Down, do Guarani Futebol Clube, autoria do vereador Marrom Cunha. As duas reuniões têm transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quarta-feira, a partir do meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri